Inaugurado hoje no Fórum João Mendes em São Paulo, o projeto Cartório do Futuro, que vai trabalhar com processos eletrônicos. A Justiça brasileira tem 92 milhões e 200 mil processos para serem julgados, segundo o último relatório do Conselho Nacional da Justiça, que consolida dados até 2012. Mas o Cartório do Futuro promete acelerar esse julgamento. A racionalização das rotinas, de padronização dos procedimentos e o Cartório do Futuro é a resposta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo, está oferecendo como um projeto para a verdadeira reforma do judiciário. Durante a apresentação do projeto, o juiz assessor da presidência, Afonso de Barros Faro Júnior, disse que um dos problemas que o judiciário enfrenta hoje em dia é a falta de espaço devido ao grande número de processos. Essa seria uma das vantagens do Cartório do Futuro. Se o projeto fosse aplicado em todo o prédio do Fórum, por exemplo, cerca de três a quatro andares ficariam livres. O projeto piloto compreende cinco varas cíveis centrais da capital, da 41ª à 45ª, que são as mais novas e tem um acervo digital considerável. 18 mil processos e apenas 5 mil em autos físicos, ou seja, em papel. E aqui nós estamos vendo hoje o desabrochar de uma flor importante, que é exatamente o futuro da jurisdição brasileira. Hoje, a sala de audiência funciona no próprio gabinete do juiz. Com o Cartório do Futuro, serão quatro salas de audiência e uma sala de espera para o público. Os processos ficam arquivados em servidores e a expectativa é de ganho em produtividade, qualidade e celeridade. Obrigado.